Obrigado. Vou me esforçar pra não errar triste, porque a Nel e o Flosso. Infodem, Kyle Records, mano. Ah! 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 Ah... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Não tem a caixa. Pode estourar na outra pessoa. Por isso que eu vou evitar. Wreckers Ayrton. Nossa, ele se pinga na foda. De igual pra igual. É, tamo lagado. Olha esse ping, velho. Aí eu não contava com isso, mas bora. Será que ele tá vindo pro set? Indo pro 4. Ah, ele errou o bump em mim aqui no 4. Me viu. Puta, eu tô na escavadeira, gente. Não tá saindo aqui. Vai sair daqui, João. Só dropei. Vai quebrar. Quebrou. Vindo pro 1. É, vou pegar 5-8. Já tem um prurve, então. Tá. Alguém tem info de corrupt? Eu chego o check, tá? Tá. Não tem info de corrupt, cara. Eu acho que ele tá sem corrupt. Anel, tá? Anel. Ah, tá comigo ainda. Quebrou o check. Tô voltando no fundo com ele. O corrupt é onde? Ele veio a 8-5. Não tem corrupt, eu acho. Agora? Ok. Tem corrupt 1, mano. Tem corrupt 1. Tô me resetando, me resetando no boom. No 4. Eu tô gridando, foda-se. Eu dropei 4 check, tá? Esse cara lagado da porra. Tá, eu vou pegar 3. Vou ter que ficar aqui no 7. Tá comentando, não sério. Sim. Peguei 3. Corrupt 1, 2 e 8. Se ele quebrar, eu vou take 8. Quebrou, eu tenho no 8. Tô fazendo G no 4. Ahn, deadlock. Deadlock. Tá, ok. Ele tá comitando. Tem corrupt ainda. Tem corrupt ainda. Dropei. Tô indo com ninja, tá? O LT do 5-8. Tá, consegui ganhar mais uns bomb, porque eu acho que ele vai que volta. Vocês estão aonde? Caralho, sério? Eu tamo 4 na região. Eu vou mostrar isso depois. Vou cair, tô zaneado. Esse deadlock, score de deadman. Vai só popar ou vou deixar 9-9? Ó, pop, pop. Tá. É um blast que cipa com score. Tem dupe save do stunner. Nossa, que porra de finger esse, cara. Eu tô puto por causa disso. Nice. Parece que ele vai subir 8. Vou 2 funda. Talvez o stunner. Eu vou 2 funda. Eu vou 2 funda também. Ah, você vai 2 funda? Então deixa eu separar então. Eu vou ficando 3. Tem um provis. Não apareceu o gancho branco não, talvez. Provis? Tá, tô indo aí. Não aparece no special play. Fica mutado. Ele voltou no rock. Eu mando pra 2. Eu mando pra 0. Tá, eu vou pegar o gen que tá com deadlock aqui. Só vou esperar abrir. Abriu. Tá lá pro 8, tá? 6-3. Tem uma pallet de ir no 8 só, tá 7 e não tem nada. Ok. Não vai pegar. Cai no onde? Parece que ele vai vir 3. Deu dead mains no meu gen e tá vindo pra mim no meio. A gente tá 2 funda. Só se ele não expulsar a gente deu 2 pra 6. Consegui stunar ele aqui. Nice. Nossa, o Stanley é o único on breakable, né? Não, vou puxar pra parte do Stanley, na real. A gente popa. Save. Ganhei mais um bump dele. Ah, bloqueei o 3. Bloquei o 3. Tem gen no 1 também, mano. Vai pro Stanley, vai pro Stanley. Vou pegar um, então. Eu vou ficar pro save. Ah, nossa. Nice, mano. Ah, ele é que nem eu, mano. Esse dead mains já vai acabar. Se quiser pegar a dupla comigo... Eu tô no 1. Vou pegar. Ah, já fica alguém pro save. Tá bom. Vai ativar seu DL, né? É, vou ativar. Eu não vou nem clicar ainda no gen, porque senão ele vai trovar essa porra de novo. Voltei meu gen. Dei score de aqui. Tava 20% já. Fechou. O meu tá vindo. Já splintei pro save. Parece que ele tá vindo pra mim, tá? Faz de gol aqui no 3.6. Não tenho mais info. Pode ter voltado. Peguei, gen. Voltando, voltando. Deve ter gen por aí, Onijo. É bom fazer 3, gen. Tem kit, né? Faz um nele. Ah? Vou tentar ajudar. Tô vendo o propósito. Não tem check aí. A single não tem. Check também não. Eu vou tentar te tancar. Travei, travei, travei. Nice. Consegue vir número baixo, Stanley? Número baixo? Pra eu tentar tancar mais uma, tá? O gen não é um 3? O meu? Ah? Sim, mas eu quero ajudar ele. Tá quanto, seu gen, sir? Acho que ele não beguia voa. Tô curado. Não, não virou. Ele tá na palestidinha. O meu tá... Eu vou deixar o meu 99, então, sir. Tá. Pra não te tirar do seu gen. Ah, tô chegando o Stanley. Tô aqui, Stanley. Tô contigo, tô contigo. 99, sir. Tá 80. Onde que é seu gen? Onde que é seu gen? Hum. Pode ir o portão se quiser. Eu popo aqui, vou pro seu gen. Chega. Eu tô no portão já. Chegava. Eu popo e vou tirar. Tá. Ah, enrola ele aí. Vai o Sery também ajudar. Popo e vai lá. Tô tentando enrolar. Ele errou. Ele errou todos os bump me aqui. Eu ainda tenho um break, tá? Vou popar e tô indo. Tá. Aí fica dois enchendo o saco. Ele não pode te pegar. Tá chegando ainda. Ah, talvez me bata. Bateu. Tá, ele vai elevar. Tá, eu tô do lado do Stanley. 20 segundos, deadlock. Vai, fica mais pra lá, Stanley. Não sei se dá. Não pega, não pega. É, não dá. Tem que ter ficado mais pra lá. 10 segundos, deadlock. Tô resetando, tô quase curado. Tô indo pra check, tá? Vou tentar puxar ele lá pro 3-2. Tô abrindo um, tô abrindo um. Tô abrindo um, ok. Parece que ele tá vindo, cara. Não, 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 não. Ele tá um comigo, tá um comigo. Tá, eu tô abrindo outro portão aqui do... 2. 3, 3, 3. Vai lá, ô, sir. Tá comitando em mim. Tô me curando pra esse aí. 3. Tô certo, John. Tá comigo, check. Tô indo pro 2. 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 O loop aqui tá forte, dá pra tentar... Abre direto. Abre direto e tenta tankar, Bruno. Só vai, só vai, só vai. 3 escape fresh. GG. Fizemos a boa. Eu agachei, meu mano. 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 Eu tava feliz. Eu agachei em camp, velho. Não, não, não. Vocês jogaram com cor de ping? 200? 150, 180, tava isso.